E a Gecote Uno Alfa Erudo para o nível 350, gol 213. Beleza, pode escolher nosso controle, não pegue enquanto pode cumprir o intervalo de 026. Ah, não, 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 não. A gente vai informar o controle da nível 1, retorno. Ah, acertando whisky com a firma e cruz ela presente? Acima. E a Gecoteiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estabilizado Azul 2876. Estabilizado Azul 2876, chame a torre Curitiba 1-1-8-1-5. Estabilizado Azul 2876, o nosso portão vertical, 4299. Estabilizado Azul 2876, a torre Curitiba 1-1-8-1-5. Estabilizado Azul 2876, o nosso portão vertical, 4299. Estabilizado Azul 2876, o deslizamento Azul 9. Estabilizado Azul 2876, a torre Curitiba 1-1-3-2-8-1-2-6-5. Estabilizado Azul 2876, a torre Curitiba 1-1-1-1-3-2-8-1-2-5. Estabilizado Azul 2876, o nosso portão vertical, 4299. Estabilizado Azul 2876, o bom trabalho. Rádio Rádio, pronto, nada, pistola 5, 112-1, 129, zero, 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 cinco, zero, decolagem livre, pistola 5. 123-0, decolagem, 5, zero, 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 zero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.